Aquele tempo parece que ela está em rede, sei lá, e nós estamos movaiando com a bandeira brasileira. O goleiro, me parece que era eu que joguei no golo. Eu vou Junqueira Iberiome, José Procopio Ogdenero, Claudio Medirita, meu Deus do céu. Eu vou na bandeira direita que eu me fujo da mente. O Aldemar Fiome? Ah, isso. O Aldemar Fiome, Peti Varreta, Vila Antônica e Olímpia. Era como sempre um jogo típico de muita raça, mas esse jogo é típico pela condição, pelo astral. Vamos jogar no São Paulo, e o São Paulo não tinha o senhor time de futebol. E deu a saída, tá? E o Alemar Fiome fez o gol de São Paulo, 1 a 0. Depois o gol foi. Não me lembro se foi o Cabeção, que fez o gol do Palmeiras. Com o Dernero fez o segundo. E, me parece que o Tchê Varreta fez o terceiro gol. Ele nasceu um 3 a 1 no primeiro tempo. Aí veio o segundo tempo, entramos em campo, tudo. E, em 20 minutos de jogo, houve um pênalti e derrubou o Palmeiras. O Luizinho, que jogou no Mesquita do Oliveira, que foi ponta-direita do palestra de Itália, que foi campeão em 36 e 40 pelo palestra, não queria deixar bater o pênalti. Então, pegou a bola, segurou a bola até o fim, enfim. O juiz esperou os 90 minutos, e no fim de eu ganhar, e encerrou a carreira. Encerrou a partida com a vitória do Palmeiras. E, não por acaso, o Palmeiras venceu por 3 a 1, e, não por acaso, o Palmeiras ficou até o final do jogo. Diferentemente do adversário. Quer dizer, ganhou dois jogos de 3 a 1. Quer dizer, então, eles falavam, morreu o palestra de Itália em vinho, e nasceu o Palmeiras campeão. Então, se doeu demais, e ainda dói para muita gente. Então, por isso que o palestra de Itália, o estádio, tem de ser, entendo eu, sempre palestra de Itália. Por isso que o palmeirense tem o direito, para não dizer o dever palestrino, de, às vezes, dizer tão palmeirense quanto palestrino, porque todos os ateus que não haviam nascido como eu, nasceram palestra de Itália. Meu pai nasceu em 36 e ele nasceu palestra de Itália. Minha mãe nasceu em 42, logo depois da mudança de palestra de Itália para palestra de São Paulo, em abril de 42, quando ela nasceu. Dias depois. A Brasilela nasceu palestrina. E eu, claro, nasci palmeirense, meus filhos nasceram palmeirenses, mas todos ainda somos palestra de Itália. Portanto, é que a gente não se refere ao estádio como o Parque Antártico, a gente se refere como palestra de Itália. Forçando, não a barra, mas reconhecendo a força e da barra que essa turma de 42 teve de fazer para essa arrancada heróica, histórica e, sobretudo, palestrina. O Parque Antártico 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 É isso aí, a gente tem que tratar bem as pessoas para ser bem recebido, graças a Deus nesse quanto eu sou bem recebido em todo lugar que eu passo, sou tratado com o maior carinho. Eu quero agradecer a vocês todos por essa visita na minha modesta casa, porque eu estou aqui dentro de 45, quando eu casei na Palmeira e vim morar aqui, estou morando até hoje aqui. Então eu, minha filha e meu gelo, como você disse para você, eu perdi a coisa mais preciosa do mundo, que foi minha esposa, que deu o maior carinho para mim, o maior incentivo na minha vida. Muito obrigado a todos vocês, parece sempre que a casa é sua. Obrigado. E aí 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 Tchau, tchau.